E o Senhor te espera Espera que você volte, Caí Vale a pena recomeçar, meu irmão Um olhar é o bastante para contemplar Um olhar é o bastante para se aproximar Um olhar diz muitas coisas Um olhar mais conhecer O interior do outro e hoje olho pra você Se eu pudesse adentrar em seu coração Se eu pudesse retirar sua dor com minhas mãos Se eu pudesse reanimar sua vida, sua fé Resgatar sua alegria, mas só posso lhe dizer Vale a pena recomeçar o caminho pra seguir Vale a pena recomeçar, vale a pena ser feliz Se eu pudesse adentrar em seu coração Se eu pudesse retirar sua dor com minhas mãos Se eu pudesse reanimar sua vida, sua fé Resgatar sua alegria, mas só posso lhe dizer Vale a pena recomeçar Vale a pena recomeçar Vale a pena recomeçar Um caminho prosseguir Vale a pena recomeçar Vale a pena ser feliz Vale a pena ser feliz